Eu sou o Miranda e ela é a Adriana. É isso aí, a gente mora nessa casinha, se você chegou agora e não conhece, a gente vai dar a volta no mundo. Mas tá difícil de sair do Ceará. E aí, enquanto a gente tá nesse campo maravilhoso aqui, a gente aproveita pra filmar as casinhas novas que vão aparecendo no caminho. E hoje a gente vai filmar uma casinha bem legal, uma casinha diferente, que é uma casa feita por ele mesmo, em cima de uma caminhonete. Então fica aí e acompanha a gente. É isso aí, né, mano? É isso aí, galera. E o carro dele, então, é uma Ranger e ele tem uma camper pop-up. Só que o detalhe especial dessa camper é que ele mesmo fez. Então eu vou mostrar ela por fora aqui, acompanha aí. Vou apresentar o dono do carro aqui que nos cedeu essas imagens aqui. Os donos. Os donos, é. Os donos. São Vinícius. Vinícius e... Leiziane. Como? Leiziane. Leiziane. Olha, já quero agradecer por deixar a gente filmar sua casinha, né, que é aquilo que não a gente tá invadindo sua casinha, né? É nossa. E eu vou mostrar o carro por fora. Que ano que é seu carro? 2012. 2012. Só falar uma coisa que é legal, interessante, porque eles estão, gente, de férias. Ainda não estão morando, né? Mas o projeto mais pra frente, né? Eles falaram pra gente que, inclusive, é montar uma vaninha depois, né? Porque esse daqui é prendado, viu, gente? Ele que mudou a dúvida. Já temos uma van, vamos começar a montar. Já vai começar a montar uma van logo, mas quem sabe... Aí, ó, já é mais um, mais um viajante. Só de férias que eles estão passeando, fazendo as viagens, né? Eu falei que ela ainda trabalha, ela é professora e agora pode montar. Boa. Tem muito importante essa parte que eu dei uma enroladinha. Não! Então, então é isso aí, galera. O carro é 2012, né? 2012. Eu acho que é o último modelo que saiu antes de mudar o modelo, né? Então é um carro... A gente estava até conversando com ele. Que é um carro bem, assim, completo. Tem tudo. Tem 4x4 reduzido, bloqueio diferencial. E... Não que seja barato, né? Que hoje em dia não tem mais carro barato. Mas em relação ao preço das caminhonetes de hoje em dia, Que o pessoal acha que vale um coração, um rim, vale tudo. Uma caminhonete. É... Até que está um preço, assim, vamos dizer que... Em conta. É, aceitável, justo, vamos dizer assim, né? Mas... É um excelente carro aí, ó. Uma Ranger 2012. E... E olha pra vocês verem. Eu vou mostrar depois a camper fechada. Mas se você olhar, não parece que foi, assim, feito artesanal, assim. Você olha de longe que está muito bem feitinho. E ele não mexeu na estrutura da caminhonete. Não mexeu em nada. A parte da... Do jeito que está a caminhonete, ele só adaptou aqui. Fez o... A camper. Muito legal. E aí, galera. Aqui fora ainda tem uma ducha aqui, já, ó. Já é um diferencial aqui do carro, ó. Pode mostrar? Pode mostrar. Ó. Que susto, velho. Aquela água veio agora. Ó, galera. Se tu ia tomar voio. Se tu ia tomar voio. Quanto você tem de água aí? 50 litros? E olha, pessoal, ó. Funciona. Eita! Rapaz! Foi sem querer. E é forte o duchinho aqui. E aí, rapaz. Você viu só? 50 litros de água ele tem e a bomba é forte, viu? Deixa eu fechar aqui. Empurra lá, mano. Só enfiar aqui, né, Vinícius? Ó. Aí, ó. Ficou bom. Gente, mas está novinho isso aqui. Então, vamos lá. Ah, do lado de fora você tem essa ducha que você tem diferente. Eu já vi que você tem um galão aqui pra levar um combustível ou qualquer outra coisa que precise, né? Ele geralmente não quer ficar combustível mesmo. Certo. Tem locais que a gente passa um terrenhozinho de combustível. Eu já passei. Combustível, tá. Então, você usa pra combustível. O que mais que ele tem diferente? Ele tem esse todo aqui que eles chamam de... Como que é esse nome? Tem um nome aí todo lá. Asa de morcego. Asa de morcego, ó. Ficou bem bacana, ó, galera. Olha de longe. E tudo ele que fez. Nada ele comprou, tá. Assim, comprou, né. Ele não roubou nada não, tá, gente. Ele comprou, mas ele que fez. A gente vai aproveitar que eles vão... Estão de saída e eles vão fechar o todo. Então, eu vou mostrar como é prático fechar o todo deles aqui. Lembrando que, ó, tudo ele mesmo fez, ó. Tem alguns detalhes aqui, ó. Colocou uma luz dessa aqui que a gente tem também lá de... De... É... Luz solar, né. É sensor, né. Tem sensor. E aqui, ó, ele também tem uma outra luz aqui, ó. Que também ilumina aqui a noite. Deixa eu mostrar ele. Olha lá, ó. Tá vendo? Porque tem que casar, não dá pra ficar viajando sozinho, ó lá, ó. Olha que legal, cara. Tem todo um esquema. Olha. Ficou legal, hein, cara. Aqui viajou lindo, trabalhou lindo, eu também. Não, realmente ficou muito bom aí, galera, ó. Não demorou o quê? Sei lá, um minuto pra fechar? Não tem nada. Bem simples e, ó, como fica legal. Tudo combinando, ó. Até o cinza combinou com a caminhonete. Foi coincidência, viu? Foi coincidência, mas ficou bom. Isso aqui é o quê? É pra respiro do botijão? Não, da geladeira. Ah, a geladeira. Troca de calor. A geladeirinha fica aqui, então, ó, pessoal. Aí tem a troca de calor aqui e tem essa ventilação. Você não percebeu nela. Ela abre, mas ela não abre zerada aqui. Ah, isso é legal de falar, hein? Tem esse sistema aqui de dobradiço. Vocês entenderam, galera? Ela não abre aqui. Além de abrir aqui, ela abre mais um pouco aqui. Então, ela dá mais espaço lá dentro. Aqui, eu acho que foi uns três meses que eu acabo na cabeça com essa dobradiço. Três meses fazendo isso aí? No mínimo aí, viu? Pra fazer essa dobradiço. Tá vendo só? Pronto, só. Acho que até chegar nessa daí. Inspetor bugiganga. Eu trabalho, viu? Eu imagino. Mas, ó, que bacana. Se vocês que... Vocês que são fuçados aí, eu não sei nem pra que lado que aperta e sobe. Quando ela baixa, ela fica zerada. Mas, vocês que são fuçados aí, ó, a ideia boa. E ela consegue elevar até 35 centímetros. Eu, porque eu achei que a necessidade só ela é. Entendi. Ela vai abrir mais ainda aqui. Quanto mais abrir lá, mais ela sobe aqui. Show. Aí eu gosto, né? E aí, diz pra mim, você tem placa solar? Tem, sim, ó. Placa solar, calabóia. Placa de quanto? 285. 285. Olha, é uma placona. Aqui embaixo ferro, aqui embaixo fibra. Show. Aqui você conecta... Aqui você conecta a energia externa. Então, tem a conexão da energia externa. Aqui eu já mostrei que é o chuveirinho. Aqui é o reservatório de... Água. Para regar água. Água. Show. Agora fala pra mim, você precisa... Você tem um banheiro externo. Ah, você tem um banheirinho. Olha, galera. Eu não vou abrir porque vai dar trabalho. Mas aqui é aqueles banheirinhos que você monta do lado de fora. Puta, já tá bem, bem, bem no esquema, né? É, bem, bem, bem pesado. Não é tão... Aí, ó. Ah, tá. Você só enrosca aqui no... Aí já tem um chuveirinho aqui. Olha, cara, engenhoso mesmo, hein? Bem prático. Puxou aqui, só vim com banheirinho enroscar. Muito prático, hein? Se a gente quiser molhar os pés, fica aqui, ó. Na escadinha. Aí, ó. E olha a escadinha que ele fez. E essa escadinha aqui, só de encaixar também? No reboque. Olha aí, no mesmo lugar que ele usa para o reboque. Nossa, ótima ideia, hein? É, bem engenhoso mesmo, hein, cara? Tem que ser um clássico, né? Uma graça, a escadinha. Escadinha, show. E fala pra mim, você precisou reforçar o amortecedor, alguma coisa? Ficou muito pesado. Eu tive que colocar mais uma mola na suspensão. Mais uma mola? Mesmo que você fez no seu. Mesmo que eu fiz. Ó, feixe de mola, ele acabou, teve que colocar mais uma... Mais um fechinho de mola ali pra poder ficar mais... Fiz um lequezinho também na frente. Na frente também? Mas na frente é o que? É... Ah, tá. É... Não vai dar pra mostrar, mas ele teve que dar uma reforçada na suspensão. Tanto dianteira quanto traseira. Agora, quantos quilos você acha que você tá carregando aí? Eu acredito que deve estar fácil aí, uns 700 quilos. Uns 700 quilos sem nada dentro, assim, né? Não, ela é carregada. Ela é carregada. Só que ela, sem nada dentro, que é como eu uso ela no dia a dia, eu tiro tudo de dentro dela, dá entre 200 a 220 quilos. Só a estrutura. Entendi. Eu deixo ela sem nada dentro. Eu tiro geladeira, eu tiro tudo, eu tiro tudo. Show. Porque eu levanto ela e aí eu consigo tirar ela, mas é muito trabalhoso. É muito trabalho pra tirar. É, ela tem aqui esses ganchos. Aí lá em casa, na garagem, eu tiro. Ela tem um guincho que eu levanto. Tem um guinchozinho. Mas ela é tão leve que eu resolvi deixar em cima da caminheta. Ela tá com dois anos aqui em cima. Não te atrapalha e você usa ela assim mesmo. Show. Já acostumei e eu nem sinto que ela tá aí. Show. Vamos mostrar dentro, então? Quem vai ser a responsável por dentro? A zona da casa, né? Olha, já é bem legal aqui na porta, gente, que é um porta-treco que a gente usa muito, né, Lelê? Tudo que a gente precisa vai enfiando assim, né? A gente tem um ali também. Usou como sapateira, como tudo. Ah, o tapetinho, gente, ó. A gente tem um também. Nossa, tão velhinho que a Snet come tapete. Mas, gente, olha. Uma visão geral que legal. E agora ela vai mostrar pra gente. Tem um botijãozinho, olha que bonitinho. O coube certinho ali, né, naquele cantinho. É aquele de 5 quilos, aquele pequenininho, né? O porta-pote, já deu pra ver que tá aqui. Você quer entrar lá? Olha, gente. A gente consegue ficar com o pé direitinho. A gente tá em pé. E olha só, eu sou baixinha, mas ainda consigo levantar a mão e não alcancei o teto aqui, né? Lembrando que lá no fundo ainda podia abrir um pouco mais. Ele que não quis, ela pra subir mais um pouquinho ainda. É, aqui é a nossa cama. Pra ficar com um pouco mais de espaço. E ela vem até aqui. Ah, então eles puxam bem até aqui. Então fica enorme essa cama, né? Fica bem confortável. Tem noção do tamanho, como ela fica? Cadê? Um e noventa. Um e noventa por um e sessenta e cinco. Tem uma clarabóia que fica bem... Ah, que legal. Ventila bem. Tem ventilador. Tem ventilador. Olha, funciona super bem. As luzes também. As luzes. Gente, ficou show o acabamento. Olha só. Tem aquele mosqueteiro e o blackout. Fica bem escurinho aqui, né? Olha que legal. Muito bom. Aqui também. Olha, gente. Fica bem ventilado. Porque à noite, se eles abrirem todas, né? Fica bem ventilado aqui dentro. Bem legal. Tudo combinando, gente. Olha, o verde militar. Os talheres. Olha, gente. Que legal o detalhe. Tem um fogãozinho de uma boca. Olha, tem até panela de pressão, gente. Você não tem medo de funcionar essa panela aqui? Não. Não? Eu tinha no começo, sabia? De ligar a panela no motorhome. Não, a gente não fechei. Aqui são os armários. Os armários. Aqui tem um baúzinho. A gente põe algumas coisas. Tem um baú ali. Show. Aqui é um sofazinho. Ó. Aqui tem um sofá. Dá pra sentar e fazer as refeições direitinho. Dá pra mais um ainda. Muito legal. E aqui é a nossa pinhazinha de lavar a louça. Ah, segura aí, Mora. Deixa eu abrir aqui. Vira um balcãozinho, né? Se precisar. E aí, quando vai lavar a louça, ó. Ah, que legal. É, porque eles estão prontos pra sair já. Então, já tá tudo organizadinho pra eles saírem. Bem bacana. Aí, aqui é o porta-pote. Puxa só essa bandeirinha. E aí, vira o banheirinho deles, que é igual o nosso. Acho que o de vocês é um pouco menor. É o de 15, né? É o de 10. Ah, o de 10. É um pouquinho menor. O nosso é o de 20 litros. Dá pra usar direitinho. Ainda tem, ó, produto de limpeza que vai ali no cantinho. Gente, eles aproveitaram muito bem o espaço. Bem bacana, viu? Ali embaixo também, né? Tem. Aqui é a bateria. Ah, cara. A nossa bateria. E aqui a gente usa pra botar alguns ferramentos. Essa partezinha aqui. Olha como cabe coisa, gente. Muita coisa. Que legal. E aqui é o nosso sistema de energia, né? Ó, eles colocaram aquele painelzinho. Tá bem, bem completinho, hein? Da placa de energia. O colchão ali também parece que ficou bem fofinho, olha. A gente mandou fazer direitinho. Ficou legal. É aquela densidade de D33, né? Que é o mais fofinho. Gente, vocês estão de parabéns, viu? Eu adorei. A cor, eu amei. Essa cor verde militar, que é bem a cara da aventura. Gostei bastante. Deixa eu mostrar um detalhe. Um detalhe aqui, pessoal. O chão, ele não trocou o chão. Não colocou nada por cima. Ele usou direto na caminhonete mesmo. Então, aqui e os móveis dele, tudo ele colocou pra cima do assoalho. Então, mesmo que caia água aqui, não molha os móveis. Os móveis estão acima do nível do assoalho. Então, se cair água aqui, é só inclinar um pouco o carro que a água vai escorrer. Então, ele fez um esquema bem simples, assim. E que resolve muito bem, assim. Olha aqui, ó. Aqui você consegue ver até aquela parte da caminhonete que fica a roda e tal. Ó o galão de água, ficou escondidinho aqui embaixo, ó. Ó que bacana. E outra coisa que a gente estava conversando com ele e a gente acabou esquecendo de falar. Você mostrou o porta-pote, amor? Eu creio. Outra coisa que a gente esqueceu de falar, a gente estava conversando com ele, é que ele fez tudo isso aqui com apenas R$25.000, é isso? Eu acredito que um pouco menos. Um pouquinho menos. Ou seja, galera, com R$25.000, ó, ele conseguiu fazer uma baita de uma camper. Só que é lógico, ele é engenhoso e ele mesmo fez. Mas eu sei que tem um monte de gente que assiste que também é desenrolado e consegue fazer as coisas. Ele estava, ó, você ouviu, o valor está incluído tudo. Os eletrônicos, o porta-pote, a placa solar, tudo. Tudo incluso ele gastou R$25.000, bateria, tudo. E outro detalhe que ele estava falando que o material, o que ele fez? O material, ele ia na reciclável. Nos materiais, ele ia na, como que é o nome? Esqueci. É, reciclagem, né? E pegava o material lá. Só que aí o que ele fazia? Pegava o material, ao invés de comprar essas cantoneiras que são caríssimas, ele comprou, comprou, né? Mas comprou no quilo, ao invés de comprar novo e tal. Saiu muito mais barato e aí depois é só lixar, pintar, que fica zero. Isso aqui, ó, essa parte aqui, ó, ele falou que é aquelas tampas de fogão antigo, cara. Olha isso, cara. Você olha, você não fala que isso é... E é um material que podia estar aí jogado por aí, sujando o meio ambiente e tá aí. Virou uma casinha. Muito engenhoso, cara. Muito detalhe, ó. Muito bacana. Passou no teste. Olha, amor, já pegaram o chuba com ela montadinha. Não é do nada, é do nada. Olha ali, ó. Os disjuntores. Você mostrou o disjuntor ali, amor? Show. Eu deixei ela uma semana na frente da minha casa, no inverno. É isso aí, galera. Agora ele vai mostrar o fechamento, hein? Se liga como é difícil. Um, dois, três. Acabou. Fechou, ó. Olha que facinho. Vai só empurrando as lonas pra dentro pra não ficar pra fora. Acabou. Olha aí, ó, galera. E olha como é que fica de longe. Olha que bonitinha. Fica estilosa agora. Placa solar em cima. Top. É isso aí, pessoal. Ou seja, é, basta querer. A gente já mostrou vários tipos de carro aqui no canal. E esse é mais um exemplo aí que dá pra construir com pouco. Lógico, tudo sem gastar alguma coisa, né? De graça não dá pra viver, né, gente? Tem que ir trabalhar também. Mas ele economizou e, ó. Não tem almoço grato. Não tem almoço grato. Tem que fazer. Ele economizou na mão de obra, etc. Mas conseguiu um carro bem mais barato. E é isso. Queria agradecer mais uma vez por deixar a gente filmar. e tamo junto aí. E se você ficou aqui até agora, o que tem que fazer? Deixar o like. Deixar o like, olha. Pra se inscrever, vai ficar o sininho. Ah, eê, mano. É isso aí. Mão, mão na câmera. Eê, aqui, aqui. Valeu, mano. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigada, gente. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma